Oi, turma! Turma, começou o jogo de São Paulo aqui, mano. São Paulo, Atlético-ONS, Morubi tá vazio de novo. São Paulino tá... Tem alguém que tá pedindo Morubi zero, né, mano? Pra... uma... Eu acho que vai dar 20 mil hoje aí. Pra quem dava 40 mil todo jogo, né, mano? São Paulo? É... Foda-se, mas São Paulo tem que ganhar hoje. Eu acho que se ganhar hoje, quanto o Atlético Mineiro, ele vai ter mais gente. São Paulo no ataque. Mas vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar, São Paulo, Atlético-ONS. Apesar do horário também, muita gente saindo do trampo. Eu acho que muita gente vai chegar atrasado nesse jogo aí. Tá certo, Sandra? Vamos lá, mano. Trantolou hoje 2x0. Galera, o São Paulo fez um gol aqui. Galera, o São Paulo fez um gol aqui. Na hora do momento do jogo. O Galera, o lance tá sendo checado, possível impedimento. Vai ser traçado a linha. Eu achei que ele tava um pouquinho à frente. Tá sendo traçado, vamos ver qual é que é, vai. Parece que eu achei. O Luciano chutou a bola, bateu na trave, no rebote e o Caleb fez o gol. São Paulo que vem de duas vitórias seguidas antes de um empate, né? O Atlético vem de cinco jogos. O Nestor já fez o gol chutou lá na lua, cara. Tá louco! E o Atlético tava impedido. Confirmado o impedimento. Continua 0x0 o jogo. E o Felipe Aldo já catou a bola já, mano. Gol do São Paulo! Galera, mano! O São Paulo também no jogo. 22 minutos, 21 minutos e 50. Gol do São Paulo! Galera! Vamos, São Paulo! Agora o jogo assim faz gol, mano. Jogo que não era, que era pra fazer, não fez aqui a final. São Paulo deveria estar tranquilo no ano. Se tivesse ganhado a Sul-Americana lá. O gol foi bonito, ó. É... Luciano tocou pro Patrick, Patrick cruzou. O gol foi bonito, ó, mano. Toca 1x0 o Tricolor. Vamos, São Paulo! Esse Tricolor hoje mete uns 2x3x0 aí, mano. Esse trio LPC aí... Gol lá! O gol bonito do São Paulo! 1x0 o Tricolor! Vamos, São Paulo! Pula! São Paulo fez o gol e parou de jogar, mano. O Felipe Aldo salvou o São Paulo aqui agora. O São Paulo parou de jogar. Nossa! Que bosta! Tomar sufoco do Atlético Goianiense. Que bosta! Que mel! Quase! Quase! Ele evita claramente o gol de empate do Atlético Goianiense. Olha! Olha o lance! De novo pra você é a jogada do Ayrton. Olha o Reinaldo! Olha o toque, olha o toque no pé do... Olha o rapinho, olha o rapinho! Renova com essas bosta! Renova! Renova com essas porcaria aí! Vai tomar no cu! Renova com essas bosta tudo! Renova aí, vai! Se fuder, caca! 18 minutos no segundo tempo! Que jogo sofrido! Nossa! Que jogo sofrido! Puta que pariu! Olha! Que jogo de bosta! Não está bem fisicamente, né? Porque o São Paulo já não tinha muita pegada no meio. O Atlético Colorado saiu machucado. É mole? Já é um bosta esse jogador! Ele não joga nada! Aí ele saiu machucado! Ah! Tomara! Boa! Que bosta de jogo! 19 minutos no segundo tempo! Nossa! Tá louco! Dói a vista ver uma bosta de jogo desse! O Atlético Goianiense! Tá na cara! Golaço aqui do Atlético Goianiense! É um time de bosta esse time do São Paulo! É um time fraquíssimo! É um time fraco pra caralho esse time do São Paulo! É uma bosta de time! Olha o Luciano! E o cara acertou um gol também! Tá louco! Que time sem vergonha esse time do São Paulo, rapaz! É um foguinho! Que time sem vergonha esse time do São Paulo! Não pode nunca ir pra Libertadora, rapaz! É uma bosta de time! Vai tomar no cu! Olha! Felipe Alves não teve culpa nenhuma! Um golaço! É uma desgraça! Jogo sofrido! Jogo de bosta! Um lixo de jogo! Um lixo de jogadores! Os caras não tão nem aí com nada! Tomar no cu! Essa bosta de jogo! Que jogo vagabundo, rapaz! Que time feio, cara! Que jogadores horríveis! Um pior que o outro, cara! Nossa Senhora! Tinha que estar aí ganhando esse jogo! Olha lá! De novo! Tinha que estar aí ganhando esse jogo! Que bosta de jogadores, rapaz! Que lixo de jogadores, rapaz! Dá vergonha, cara! Ver uma bosta de jogo desse, cara! É uma vergonha um lixo de jogo desse! Um bando de bosta! Um bando de vagabundos que vestem a camisa do São Paulo! Dá nojo, cara! Dá nojo! Ânsia de vômito ver um time desse jogar pelo São Paulo! Jogar no Morumbi, rapaz! O Rogério é outro merda! Esse treinador é outro merda! Tomar no cu! Que time vagabundo! Gol! Gol, porra! Caralho! No final do jogo! Que time vagabundo! Gol, porra! Tomaram o Luan, cara! Gol do São Paulo! Tomou o Supoco! Tomou o Supoco! Era pra ter perdido o jogo! E o São Paulo venceu o jogo! Que que é isso? Que time! Golaço, porra! Tomar no cu, porra! Caralho! Porra! Vai caralho essa bosta aí, porra! Porra! Pra que tomar o Supoco todo aí, porra! Caralho! São Paulo tá porra no Luan agora! Vai no cu, caralho! A torcida do São Paulo adora! Dizem que a festa é até maior, não só pelo gol, mas por testigo do Luan! Fui muito feliz na finalização! Que time! A sorte! Acompanho de competência! Meu Deus do céu! Esse gol tem clichês aos dois! Caralho! Pelo amor de Deus! O elogio ao Wellington! É que pela primeira vez tentou uma jogada individual! Botou na frente! Passou por dois! São Paulo tinha gente na área! Cinquenta minutos! Valeu, Luan! Pelo menos no Luan! A única coisa boa desse jogo de São Paulo foi o Luan! A entrada do Luan! Recuperou ele! Tem que ser titular! Ele é bom! Vamos ver agora! Vai dar mais dois minutos! Tá louco! Acabou! Ganhamos! Rapaz, o São Paulo tomou um sufoco no segundo tempo! Ei, Rogério, mas tu é um bosta, cara filho! Tu é um bosta, cara! Escalou errado! Botou rapido de zagueiro! Fez um monte de merda! E o São Paulo ganhou o jogo! Bom, isso é um resultado importantinho de São Paulo! Porque vai pegar agora Atlético, Fluminense e Inter! A tendência é tomar um pau pra esses três times! Os três times é melhor que o São Paulo! Ganhando! Pô, importante o resultado! Mas o São Paulo ir pra Libertadores é... Nossa! O São Paulo ir pra Libertadores é a tomar um cacete, cara! Não dá pro São Paulo ir pra Libertadores! Nossa! São Paulo ir pra Libertadores! Nossa senhora! O time é muito fraco! Meu Deus do céu! Esse baralho! Tem um bolaço! Ele não é ruim jogador não, cara! Algum jogador está reclamando ali com o Álvaro! O que aconteceu? Não! Ele deu mais um minuto ali de agréscimo! Mas... É... Não tem que... A gente tem que fazer o nosso dedo então... E... Vamos São Paulo! Ganhamos, pô! Ganhamos! Caralho! É isso aí! Vamos, pô! Vamos, tricolor! Essa... Essa possibilidade do... É... 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 Agora eu vou ver se eu vou botar... Não é pro tempo! O Riadinho... Pós-jogo ou depois... Não vai ficar muito longo, pô! Valeu! É nóis! Vamos, São Paulo! Ganhamos, pô! No finalzinho! Valeu, pô! Tamo junto! Sai daí, Luciano! Sai daí, Luciano! Que que você tá fazendo aí, ó! No meio do juízo lá! Não jogou bosta nenhuma! Tá louco! Pô! Olha lá! Ele tava lá no meio do juízo, no meio dos caras lá, pai! Eu não sei qual foi o jogador do bando, que acho que foi o lado do bando que foi expulso! Tá louco! Valeu, turma! Tamo junto! É nóis! Vamos, São Paulo! Porra! Epa, porra! É, ó! Um número!